O meu interesse por operar foi assim, quando eu entendi o Notion, 200, 500 mil que rolavam numa operação, na verdade era o diferencial de tipo 20, 30 milhões. Na verdade a análise quantitativa é uma análise mais aprofundada daquilo que a gente tá vendo. E é o que o Alfredo falou sobre quem ganhava dinheiro e quem ganha dinheiro no mercado, é quem tem o fluxo na mão. Então quem tem o fluxo na mão são os players. O que é ser um remora? É colar em quem tem o fluxo, é isso que a gente faz, a gente cola em quem tem o fluxo, nos tubarões. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast. Este podcast está super ultra mega moderno, diferenciado. Vocês viram que nos últimos tempos a gente trouxe muitas pessoas, muitos traders, pessoas das antigas, pessoas que operam através de análise de fluxo, trouxe muitos analistas gráficos também, trouxe diversas pessoas aí, cada um com uma linha de mercado diferente. E hoje eu acho que é a primeira vez que eu vou conversar com uma pessoa, na verdade um dos maiores especialistas do Brasil em análises automatizadas, análises quantitativas que tanto se fala. Eu tenho também essa curiosidade em saber o que raios é isso, de que maneira a gente consegue ganhar dinheiro analisando, fazendo esse tipo de leitura. Pois é, hoje nós estamos aqui recebendo ele, nada mais nada menos do que o nosso querido Diogo. Diogo, obrigadaço. Seja muito bem-vindo aqui, o Topequinha já é tua casa, né? É, estamos aí. Diogão, como que as pessoas te chamam? Diogo, né? Diogo Manuel. Diogo Manuel. Diogo Manuel e agora eu comecei a brincadeirinha ali no Instagram, que alguns amigos falaram ali que eu vou ser obrigado a assumir aí o legado do Jim Simons, né? Que isso, hein, cara? Que Deus o tenha, grande Jim Simons. E aí ali, aí tá, eu coloquei lá, Di, né? D-I-H Simons, no meu Instagram. Você mudou lá. Coloquei em homenagem, né? O cara, uma inspiração pra mim na matemática e ele, como alguns demais, mas ele é referência, né? Jim Simons, pra quem não sabe, um grande matemático, o dono daquele, como é que era o nome do fundo dele? Medalha, a Renascense, né? A Renascense e o fundo é o medalha. De uma leitura absurda. Ele é famoso por ser um cara que conseguiu decodificar Wall Street. Wall Street. É um cara que conseguiu entender, através de algoritmos, como que existiam padrões. Ele, na verdade, foi um cara que teve uma ruptura, né, Diogo? Acho que é legal a gente começar até falando um pouco dele, porque ele foi um cara que quebrou o tradicional, né? Ele foi um cara que que mostrou pro mercado que era possível fazer mapeamento de padrões e criar algum tipo de automatização para conseguir otimizar ganhos, né? Pegar distorções de preços, identificar padrões e, de certa forma, automatizar. E o cara que ficou, puta, trilhardário aí, né? Muitos bilhões aí ele deixou e, realmente, também quem foi o... quem teve a sorte de ser cotista no seu fundo também ganhou muito dinheiro, né? Então, acho que essa leitura dele, acho que foi um... abrir o leque, né? Para outras pessoas, não somente nos Estados Unidos, mas do mundo, né? Começarem a entender que existe algum tipo de leitura, né, Diogão por trás, que vai além do tradicional, né? Que vai além daquele arroz com feijão que nós estamos acostumados e eu me coloco nesse nós, porque eu entrei no pregão, pessoas gritando, suporte e resistência, indo rastreando fluxo, essa habilidade que eu tenho. Tem gente que tem habilidade técnica, gráfica e aí, de repente, começa a vir esse tipo de análise que é feita, né, pelo Jim, que você gosta bastante, que é essa tal de análise quantitativa, né? Sim. É isso, né, Diogão? É isso. Eu montei alguns modelos, né, meus, próprios meus e... mas é como eu sempre falo para a galera, eu não inventei nada, né? Os cálculos matemáticos, a matemática, ela existe aí desde que o mundo é mundo, né? Então, eu peguei ali modelos, fui entender que esses modelos trabalham, muitos dos modelos que eu uso, foi fazendo uma engenharia reversa nos modelos que os players usam, inclusive, que o próprio Jim Simons utilizava ali, e entendendo qual era a tomada de decisão. Então, entendendo como os caras agiam, eu entendi como fazer, como trabalhar de maneira reversa. Então, eu entendo quando que um movimento está acontecendo e quando aquele movimento tem um final. Porque aquele comportamento que o algoritmo faz, ele tem um ponto final, né? Tudo tem um ponto final ali. E pelo mercado ser somado a zero, ele tem que ser equalizado ali, as negociações, né? No final do dia, o net tem que ser zero. Eu comecei a entender ali, no dia a dia também, né? Eu fui o cara responsável por lidar com a galera que veio do pregão e chegou nas corretoras ali no final, né? Do pregão. Legal você puxar esse gancho, porque vamos dar um passinho atrás. Então, como o Diogo entra no mercado, qual que é o teu currículo, vamos colocar assim, né? Por onde você passou e o que te atraiu ao ponto de virar um operador, né? Um analista, um trader. É, meu background, assim, ele é todo de tecnologia, né? Eu sou um cara formado em ciência da computação, né? Com especialização na área de segurança da informação. E eu tinha um cara lá na corretora, primeira corretora que eu trabalhei ali, entrei como analista júnior, tinha uma experiência já de pleno ali, mas entrei como júnior porque eu não conhecia nada tecnicamente do mercado em si, né? Eu precisaria ter habilidades técnicas para o mercado. Foi em 2004 na fator corretora. Então, o primeiro fator ali... Um 3, um. Um 3, um fator Dória. É isso aí. Foi o primeiro lugar ali que eu coloquei o pé. Então, tipo, eu fui ali e comecei a ir lá para a BMF também para entender como os sistemas funcionavam, o Sinacor ali e tal. E a partir dali, a gente trabalhei no processo de PQO, né? Até a fator corretora virar banco fator. Então, todo esse processo ali de tecnologia, compliance, risco. E tendo que trabalhar junto com o pessoal da mesa, eu fui obrigado a entender, não só os jargões, né? Mas qual era o nível de complexidade das negociações e quão crítico era aquele negócio. Pelo volume de dinheiro que era negociado. Olha só. Então, ouvindo a galera operando ali e dando ordens e tal, para o pessoal que estava no pregão já em 2004, eu comecei a registrar as operações. Então, eu fiz meio que o trabalho de um ponta de mesa por conta própria, porque eu sentava colado com duas mesas, né? A área de tecnologia ficava. Ah, puta escola, hein? Escola. Olha, eu comecei a registrar as operações dos caras. Então, eu comecei a fazer o diferencial. Pô, esse cara está operando para tal, tal, tal cliente, X lotes. E aí, ele zerou, ele comprou para esse cara e vendeu o X para esse cara. Então, tem um saldo dessa posição. E aí, eu comecei a carregar essas posições e fazer o saldo entre o que ele comprou ontem, o que ele vendeu ontem, com o que ele comprou hoje e com o resíduo que tinha de ontem. E aí, eu comecei a computar isso daí. Foi aí que eu comecei a entender, principalmente, o fluxo, né? Na época, a gente, plataformas, a gente tinha mega bolsa, GS. Sim, 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 era bem pouca coisa. Na época, não tinha muita coisa, né? Poxa, Bloomberg, era o que tinha, né? Na época, ali, tal. Então, legal, porque você começa a ter esse contato já numa fonte, numa grande corretora, grandes operadores ali, o fluxo gigantesco. Eu me lembro muito bem da fator, olha, no pregão, assim, como eles eram grandes. E daí, para frente, aquilo te chamou a atenção ao ponto de você falar, caraca, velho, um dia eu quero ser operador? Ou, de repente, você, talvez, com a tua leitura, com os teus estudos, de repente, pensar que você gostaria de trabalhar numa instituição, mas mais na área da tecnologia e não operacionalmente, propriamente dito? É, ali eu quis me especializar mesmo em ser um dos melhores profissionais na área de tecnologia. Tecnologia. Do mercado financeiro, por quê? Porque nada, nenhum outro, nenhuma outra área, nenhum outro mercado, eu já tinha sido estagiário numa farmacêutica, o grande, na Rocha, e, assim, mas não chegava nem perto que eu ganhava de salário ali, entendeu? Então, tipo, assim, para a época, vamos falar de 2004 ali, eu tinha um salário expressivo que o meu gerente não ganhava na farmacêutica, para você ter uma ideia, assim. Então, foi uma época onde a bolsa em si também estava colocando muito dinheiro nas corretoras, investindo em tecnologia, então eu tive a oportunidade de colocar a mão em recursos de tecnologia que eu jamais teria em outro lugar. E isso acelerou o meu processo também, então facilitou o trabalho, isso me ajudou bastante a me desenvolver. O meu interesse por operar foi, assim, quando eu entendi o Notional, né? Que aquele 200, 500 mil que rolava numa operação, na verdade, era o diferencial de, tipo, 20, 30 milhões, de 70 milhões, entendeu? Então, o Notional foi o que me chamou a atenção. Falei, cara, os caras estão girando fluxos de 10, 20 bi, assim, cara, no dia. Era assustador aquilo, e era inconcebível. E aí, conhecendo, tendo mais proximidade com um cara que ninguém queria atender ele, da mesa de mini dólar, né? O Alexandre ali, o Stevens. E os caras não queriam ir porque ele era meio rústico e muito corretinho com as coisas dele, né? E ele teve a paciência, a gente acabou fazendo amizade, ele teve a paciência de me ensinar e de me explicar como que funcionava o mercado e o modelo de negociação. Então, pô, nessa época aí o cara já atendia clientes enormes já. Caraca, bicho, que loucura. E aí, beleza, depois da tua passagem da Fator, pra onde você vai? Pô, saí da Fator, fui pro mercado de crédito, fui pra Conductor, fiquei seis meses, e cruzei na Joaquim Floriano com o meu gerente, que era da Fator, que acabou virando diretor de tecnologia na Gradual Investimentos. Aí ali ele me encontrou no almoço. Vem pra cá, bora. Vem pra cá. Outra grande corretora da época, também gigante. A gente ajudou ali a levar a corretora, literalmente. É porque 2008 isso já, né? Só falando aí de um gap de quatro anos aí. Sim, sim. Então, 2008, 2009, literalmente estava acabando, né? É a época da subprime também, né? Pós-subprime. Pós-subprime. É ali que eu vi a oportunidade de ganhar dinheiro, que eu entendi o que eram opções. Foi o primeiro dinheiro bom que eu fiz, foi ali, né? Operando opção. Então, é isso que eu ia te perguntar. Aí você começa a brincar, no bom sentido da palavra, porque não era a tua profissão, mas você começa já a ficar aguçado pra fazer operações pra você? Você já faz? E ação e opção só. Ações e opções. Bem pequenininho ali, tipo... Claro, tipo, testando, vendo como é que é. Tipo, mil reais. Pegava mil reais ali. Mil reais ali, vou colocar numa opçãozinha. Uma, duas e vamos ver o que dá, sim. Mas aí você estuda? Você faz treinamentos ou não? Como é que foi? Como começa a tua jornada didática? Cara... Na época não tinha muita coisa. Não é igual hoje, né? Então, você tinha uns bons mentores ali, mas às vezes nem todo mundo tá aberto pra ensinar. O meu... Foram duas escolas minhas. Observando, eu tinha acesso a todas as mesas de negociação. Então, as mesas que tinham ali, e clientes que eram atendidos por essas mesas. A Scalpers, porque eu também fui... Eu montei o primeiro escritório, eu e o Júnior. Tô lendo hoje, o cara tá lá no BNP, puta brother meu assim. BNP pra ribar. É, o cara continuou na tecnologia. O Ulisses Trindade também tá aí no PagBank. Então, assim, é uma galera que a gente trabalhou junto ali, e que eu tive a oportunidade, junto com esses caras, de entender como que funcionava a parte de negociação mesmo, o Electronic Trading ali mesmo, a parte de plataforma. Então, as plataformas chegavam pra gente instalar, pô, eu ia lá e instalava uma licença na minha máquina, e começava a entender o que eram os indicadores, né? Primeiro eu comecei a pegar os indicadores, assim, tentar entender. Então, já era parte do teu trabalho fazer isso. É, eu preparava a máquina que o cara ia sentar, e eu tinha que ensinar o cara que saiu do pregão, 2008, 2009, como ele ia operar usando aquela plataforma. Caraca, isso é muito louco, hein? É. Porque era a nossa maior dificuldade, né, cara? Quando a gente... Eu me lembro quando eu saí do pregão... Primeiro eu, quando eu saí do pregão, não fui pra mesa direto, né? Eu fui viajar porque a cabeça foi pro caceta, né? Tipo, pô, o que eu vou fazer da vida, né? É só você gritar. Quando eu cheguei na mesa de operações, eu me lembro bem também. Tinha um rapaz da TI, e ele me colocou do lado de outros amigos, assim, que também já operavam, né? Só que aquilo pra mim era um bicho que, tipo, o cara que... Como é que faz, entendeu? Como é que mexe? Porra, onde que clica? Tipo, parece simples hoje, né? Que a gente tá acostumado a mandar ordem no celular e tal, mas naquela época, pra gente que tava acostumado com grito, com roda, aquelas configurações eram muito... eram muito estranhas pra gente, né? Mas pra quem já tava ali, e você era o responsável exatamente por fazer essa estrutura pra quem... pra essa galera que precisava se adaptar, né? E aí, depois da Gradual, qual que é o próximo passo? Aí, pô, Gradual, saí da Gradual, passei um tempinho num mercado novo, que tava começando, que era o mercado... Eu saí dali pra viajar, porque eu tava num nível de estresse, começou um processo ali na Gradual, quem é de mercado aí conhece, né? Ali... Sim, sim. Um processo meio que legal ali, e aí eu acabei saindo de lá e fui pra Sem Parar. Eu fiquei na Sem Parar, acho que oito meses, e aí eu realmente precisava descansar, as operações estavam dando grana, que eu já tava operando pra mim, eu ganhava quase três vezes que eu ganhava trabalhando, mesmo ganhando bem na área de tecnologia, e aí fui pra Austrália, cara, pra fazer English for Business, fui pra melhorar meu inglês, fui também pra descansar um pouco, fui pra ficar quatro meses... Foi pra dar um rolê, também. Acabei ficando lá, eu tive uma oportunidade de fazer um... um summer job no J.P. Morgan, através de um amigo que tava no J.P. aqui no Brasil, e falou, Diogão, os caras tão abrindo aí um... Summer job. Um summer job aí, e aí você tá afim de entrar. Falei, pô, mas não é quem é interno, não, é pra quem é de fora e é da área. Eu falei, poxa, velho, o inglês, assim, pra eu colocar em prática mesmo, né, meu, o curso que eu tô fazendo... Colocar o inglês em prática... Em prática. Com a maior instituição do mundo. Na época, tipo, os caras estavam, tipo, hypando, assim, com o Cloud Computing, porque depois do Subprime, também do 11 de setembro, começou um processo do quê? De criar sites de contingência, né? Tipo assim, você tem um banco aqui, se caiu uma bomba ali, cara, a operação continua a mesma, a galera migra... Tá numa nuvem... É, tá numa nuvem, a galera migra a galera de ponto. Então, eu fiz essa parte de Clouding lá. E também tive acesso a grandes traders mesmo. Traders. Então, tipo assim, parte de tesouraria, de Oceania ali, eu conheci os caras, meu, na íntegra, assim. E ali eu vi o que era fluxo de verdade. Era assustador, assim. E ali era assustador, porque eu vi os caras operando, tipo, com o mundo todo, né? Saindo, partindo ordem dali pra todos os mercados. Pô, e com certeza isso agregou muito, né, pro teu... Pra tua forma de enxergar o mercado, né? Sim. E onde entra a... A parte... Aí, beleza, aí você volta pro Brasil depois... Volto pro Brasil pra casar, achei que ia levar a mulher embora. E ela que te fez voltar. Ela te fez voltar. Ela me fez voltar. E aí eu, assim, tinha feito um certo recurso, né, financeiro. E aí eu pensei em investir no mercado de... No mercado do vestuário. E aí entrei na área têxtil também e tal. E usando tecnologia. Então eu montei um negócio pequeno, mas que tinha um faturamento... Tem um faturamento, né? Até hoje eu tenho uma empresa. Legal. Hoje eu tenho um sócio ali, mas... Aí eu voltei pro mercado, porque eu vi a possibilidade e a necessidade. O pós-pandemia fez eu voltar mais pro mercado, assim, porque, assim, eu já tava fazendo o meu. Sempre continuei fazendo o meu ali desde 2008, 2006, 2008 ali. Então, mas ali, quando você fala fazendo o meu, é... Com... Baseado em que técnica? Cara... O que que você usava pra ganhar dinheiro? Análise quantitativa. Tá, já? Já. 2008. 2008. Maravilha de Excel, que a galera veio de indicador na tela hoje, eu já usava, eu já fazia os indicadores usando fórmula no Excel e macro. Então, é aí que eu queria chegar, porque hoje a gente tá em 2024, né? Vendo pra metade de 2024. É... E a gente escuta muito, eu acho que de um ano pra cá, talvez, um ano e meio, a gente tem escutado muito sobre fundos quantitativos, análises quantitativas, trades em cima de técnicas quantitativas. Então, quando a gente se conheceu, né? Sim. E junto com o pessoal da Dom também, você falava muito sobre esse tipo de estrutura operacional, que, sinceramente, pra gente era até estranho, né? Porque a gente é mais, novamente, né? O arroz com feijão, fluxo de orça, análise técnica, análise fundamentalista, você começa a olhar, cara, mas de que forma, o que que vem a ser na análise quantitativa, até o dia que você, e eu me lembro bem, que você falou, cara, vamos fazer assim, porque uma coisa é eu teorizar o que é, outra coisa é vocês verem o que eu fazendo, e a minha técnica. Então, eu lembro que você falou, cara, vou passar um dia aí. Eu vou passar um dia aí com vocês, eu vou trazer o meu notebook, vamos passar um dia aí, eu quero mostrar pra vocês na prática o que eu faço, cara. E aí, acho que foi um grande divisor d'água, assim, quando, não sou eu, quando todo mundo olhou, né? E eu sou um cara difícil de, eu sou um cara difícil de... É, difícil. De convencer. De convencer em relação a... Eu até brinco, né? Que eu sou meio burro velho, né? Porque, pra mim, o arroz com feijão funciona bem. Então, às vezes, eu falo, putz, o que que estão falando? O que que estão me oferecendo? Ó, cuidado. E às vezes tem muita coisa que funciona pouco tempo, depois não funciona mais. Enfim, né? E aí, eu me lembro que... Até eu ver. Quando eu comecei a ver, realmente, cara, você fazer o mapeamento ali, através do gráfico, e explicar pra gente, e isso eu vou querer que você explique também, pra quem tá ouvindo, o que que é análise quântica, é... Quantitativa. Quantitativa, perdão? Aí eu falei, caraca, bicho, tem muito sentido por trás do que o Diogo tá falando. E aí, obviamente, depois a gente vai falar de tudo que a gente começou a construir junto, mas eu quero que você conte aí um pouquinho, né? Dessa técnica, né? Quantitativa, o que é, né? Na verdade, o que que é uma análise quantitativa, o que que o... o Jim Simons sabia que a gente não sabia, ou que Wall Street não sabia. É isso que eu quero que você compartilhe com a gente. Uma coisa que eu escuto bastante, assim, fala, pô, Diogão, mas por que que você não é bilionário, né? A gente tem algumas métricas no país, primeiro. Então, tipo assim, se eu tenho métricas, eu digo de CVM, de órgãos mesmo, regulamentadores. Então, a partir do momento que eu tenho um algoritmo, eu começo a exponencializar os meus ganhos de uma forma absurda, né? Porque é absurdo, você tem algumas barreiras aí que você tem que responder, né? Porque é um algoritmo que realmente vai fazer uma diferença ali no mercado. E aí você teria que meio que compartilhar. Então, eu comecei a fazer isso de uma maneira gradativa e pontual. Eu falo pra galera que o que eu sei hoje, o que eu ensino, o que a gente tá fazendo não é 10% do que dá pra gente fazer em termos de execução, né? De aplicar isso mesmo como negócio, né? E é o suficiente pra que as pessoas consigam ter lucro e viver bem, exponencializar ali o capital. Então, assim, como que funciona a análise quantitativa, né? Vamos de uma maneira muito simples. É basicamente você acumular todas as negociações que foram feitas de um determinado ativo e pegar o diferencial entre a compra e a venda. O saldo disso vai gerar um preço. Então, eu olho pra um preço... Será um delta? Um delta. Eu olho pra aquele preço e vejo se aquele preço faz sentido com aquele delta. Se aquele preço estiver em uma determinada cotação e o delta for diferente de quando o preço estava na mesma cotação, um dos dois vão ter que ser corrigidos. Ou delta ou preço. Tá. Então, basicamente é isso, né? Como você tem uma balança, você coloca aqui 5 quilos, aqui 5 quilos. Só que a balança, né? O pêndulo fica diferente. Pô, meus... Pô, aqui tá falando... Não deveria, né? Não deveria. Então, se não deveria, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que completar essa balança com alguns pezinhos até que equalize o peso. Então, o que a gente faz é literalmente isso. É observar quando o mercado tá desregulado e esperar o timing, porque ele vai ter que ser regulado. Alguém vai ter que estopar. Então, a gente opera basicamente ali, análise quantitativa, a finalidade dela é operar a convergência, né? No movimento. Então, pô, eu tenho preços iguais. Eu espero o preço chegar num preço que é interessante, que é interessante pra mim, né? E aí entra meio que algumas teorias, tipo suporte e resistência, que a galera usa ali. Perfeito. Então, você olha pra um suporte que o pessoal chama de suporte, pra mim não é suporte. Pra mim ali é um ponto de ajuste de preço, né? Então, eu uso bastante médias móveis, por quê? Pra facilitar a explicação pras pessoas que querem aprender e se desenvolver, como usar uma média de maneira quantitativa. Porque a média não é um indicador de rastrear tendência. As pessoas, elas cometem um pouco desse erro, né? Colocaram nas plataformas ali, rastreador de tendência. Não é. Uma média móvel é só preço. Então, quando você chega com essa informação, quem usa, o pessoal da análise teca fica maluco, né? Como é que é? Como é que é? Aprendi errado. Então, assim, é. Infelizmente, aprenderam errado. Então, uma das finalidades, das funções de eu vir ali pro mercado de varejo, pro retail mesmo, pra trazer esse tipo de informação, é porque eu vi muita gente próxima quebrando no período de pandemia e pós-pandemia ali, né? Então, eu vi uma galera perdendo o grano. Eu falei, cara, mas o cara tá colocou, tipo, toda a rescisão dele, velho. Isso aqui. Gente que, assim, amigo do primo, entendeu? Pessoas que eram, não estavam no meu raio ali, porque quem me conhece de mercado já andava junto comigo ali também, sabe? E aproveitou, né? Aquela volatilidade da pandemia ali pra colar em mim. E foi um período legal, assim, que eu pude também formar uma galera. Alguns traders ali foram formados nesse período ali, que caminharam comigo todinho o processo de pandemia ali. Cara, é muito louco, né? Como que a gente consegue ter uma... Pelo visto, né? A gente tá, de certa forma, no superficial, vamos colocar assim. Olhando os preços, tá, beleza. Você faz uma análise, vai de fora, meio que um zoom out dentro da movimentação. E aí você vai pegar distorção, você vai atrás de preço justo. Mas tudo isso não é... Me corrija se eu estiver errado, né? Não é pelo que você está analisando naquele microsegundo. Igual eu faço muita operação em microsegundo. Eu consigo muito bem, se o mercado estiver bom, 10 minutos de leitura, interpretar uma congestão e ganhar dinheiro numa distorção. Aí você fala, caramba, Alisson, essa análise você fez baseada em quê? Baseada no que aconteceu nos últimos 10 minutos. Quante. Você entendeu? Só que vocês conseguem fazer isso de uma maneira mais histórica. De vocês terem um repertório um pouco maior de apuração para fazer a leitura. É isso? Isso. Ou, perdão, ou análise quantitativa você consegue filtrar por tempos mais curtos também. Sim. Quando a gente fala de high frequency, por exemplo, os robôs, né? Os HFTs ali. O que é o high frequency? Ele usa análise quantitativa também. Ele pega o macro e ele aproveita décimos de segundo, nanosegundo, para fazer operações. Qual que é a diferença sua, por exemplo, quando você pega ali uma congestão e toma a decisão em cima de uma congestão? O nosso cérebro não foi feito para armazenar informação, ele foi feito para processar. Então o teu cérebro, ele já criou um padrão quantitativo de análise dentro daquilo que te gera um conforto. Então o que eu até brinco com a galera, eu falo, por exemplo, eu sou um cara muito frio. As pessoas, elas ficam assim, abismadas como eu sou frio quando eu estou operando. Por quê? Porque eu entendo que existe um tempo, né? O mercado, ele tem um tempo para executar determinados movimentos, senão ele não subia e descia dentro de uma janela de tempo. Então o que é a análise quantitativa? Ela trabalha com três pilares. Primeira coisa é o fluxo. Eu preciso entender o quanto estão comprando ou o quanto estão vendendo. Eu já não olho quem. Quem para mim não faz sentido. Para mim o que importa é a soma, a diferença entre todos os compradores e todos os vendedores. O que sobra é a distorção. É o que faz o mercado ficar distorcido, dado que o mercado tem que ter o net zero ali. Então o que eu aproveitei nesse período de tempo? Eu comecei a olhar para quem operava fluxo, igual você, e outros operadores de fluxo ali que a gente conhece do mercado. E eu comecei a entender que o que faltava nesses caras era o fator tempo. Porque eles tinham um nível de assertividade no micro muito grande. Mas o risco retorno que você corre no micro, ele também é muito grande. Porque se a operação vai contra a tua posição e por alguma questão emocional ou de ego, você não quiser estopar uma posição, você vai se colocar numa posição de risco. Análise Quantity ela serve justamente para isso. Criar padrões e analisar o mercado nesse zoom out mesmo que você falou e determinar para mim, ó, eu só vou trabalhar em operações nessas cotações que me dêem um retorno de 1 para 5. Pô, eu vou entrar numa operação de 1 para 1, eu tenho consciência que eu estou entrando numa operação que eu corro o risco de ganhar X e perder o mesmo X. Certo. Então a análise quantitativa ela tem essa finalidade. Determinar o melhor lugar para eu comprar e vender correndo o risco. Então se eu entrei numa operação, você vai poder falar um pouco da experiência que a gente teve hoje. Agora pouco, é verdade. Daqui a pouco eu vou mostrar também, vou falar. Então qual que foi, assim, eu determino assim, pô, tu tem uma operação aqui de 1 para 6, então eu vou aguardar o preço naquela cotação e as condições do mercado entre compradores e vendedores que me dêem condição de um preço e é ao meu favor. Então quando entra esse comportamento do mercado, aí a gente acaba fazendo execução. Então a diferença, por exemplo, de quem opera macroeconomia para quem opera análise, usa análise quantitativa junto à macroeconomia, o que é legal do analista quantitativo e do macro, do economista ali, o cara que olha para a macro, as condições do mercado, é de juntar as duas coisas, porque juntando essas duas coisas, você acaba tendo uma vantagem no mercado. O cara que analisa o macro, ele sabe qual que é a tendência do mercado ir baseado nos dados e comportamentos. O analista quantitativo, ele sabe o timing, então ele diminui a probabilidade de você perder ou ter um drawdown grande. A gente consegue provar isso aí com o trabalho que a gente está fazendo no COP, a gente desenvolveu aí uma ferramenta para as pessoas poderem se aproveitar desse tipo de solução que a gente desenvolveu. E é muito legal isso, essa possibilidade que muitas pessoas chamam de cara, como é possível, às vezes a pessoa fala caramba, e o Diogo tem, na verdade não é o Diogo que tem, é a leitura, a estratégia, daqui a pouco eu quero que você mostre um pouquinho, agora há pouco vai ficar muito, eu estava vendo como eu conseguiria mostrar, mas vai ficar muito ruim para mostrar aqui no computador, mas eu estava na tela, eu estava pessoal no índice, por exemplo, estava comprado no índice, estou comprado, agora são quatro da tarde que a gente está fazendo, a gente está resenhando, eu estou comprado no 0,90, eu estava comprado, sei lá cara, desde 11 horas mais ou menos, estava comprado, e aí, nessa faixa de preço, eu falei para o Diogão, comentei, eu falei, Diogo, eu estou comprado aqui no 0,90, ali e tal, beleza. Com uma certa preocupação até. É, exato, estava comprado aqui, vai ou não vai, aí rompia o 200, eu tentava fazer médio a favor para pressionar o mercado, ele voltava e tal, não sei o que, e aí o Diogão fez um comentário, ele falou, cara, fica tranquilo, você não precisa ficar comprando, mas, tipo, se ele estourar essa faixa de preço que ele está, ele vai buscar o 450, vai direto sem parar, eu falei, falei, puta, tomara, enfim, aí eu estava olhando aqui, cara, na hora o mercado, ele esticou, cara, e estou até procurando a ordem aqui, que eu fiz uma ordem errada. Foi 210 pontos em... Cara, foi muito rápido, 210 pontos em 40 segundos. E aí o que eu fiz, está até aqui a ordem, eu vendi, eu vendi 250 contratos, que não vai dar para ver aqui, mas não era para eu vender os 250 contratos, eu queria só ir zerando, falei, vou zerar 25 e tal, não sei o que, eu vendi 250 contratos, acabei virando vendido, acabei virando vendido aqui, fui vender a mercado no 400, a ordem pegou no 380, enfim, e depois acabou, ele buscou 450, e depois ele acabou, enfim, agora ele está trabalhando nessa faixa de preço, mas é muito maluco, como, e eu falei, caralho, velho, foi exatamente, tipo, na nossa conversa, pré-podcast, falei, caralho, então eu falei, vou contar essa história lá, um minuto e meio, um minuto e meio da conversa, porque é muito louco, essa precisão, essa precisão, e o Diogo já tinha falado, cara, deixa pregoando lá uma venda, enfim, que eu não gosto de deixar a ordem, eu gosto de apertar o botão, mas muito maluco, essa é uma experiência que a gente teve, mas eu gostaria, Diogo, que você mostrasse para a galera, você sabe que metade opera análise gráfica, metade opera fluxo, ou até menos fluxo, talvez 20, 80 seja a proporção, mas eu queria que você mostrasse, e a gente separou, o que você olha, em vez de a gente ficar somente na resenha, porque falar de análise quantitativa é tudo muito bonito, contar desses cases de acerto, é legal, mas eu queria que as pessoas tivessem exatamente a ideia, qual que é a tela de um cara que analisa quant, é isso que eu queria que o Jorge agora pudesse colocar, dar só um zoom para nós, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, pode ir mais, mais um pouco, aí, aí, um pouco menos, um pouquinho menos só, tá, porque na primeira hora, na primeira vez que o Diogo mostrou para mim, que a gente olhou, eu falei, pô, peraí, você está fazendo leitura técnica, isso daqui é análise gráfica, o que que muda, né, e aí, exatamente, é isso que eu quero que você comente, e que você mostre o que que você olha aí, de diferente, né, sim, a gente não tem preços aqui, tá, e isso não importa muito para a gente agora, na verdade, assim, alguns pontos que a gente tem na tela, aqui, eu tenho o saldo do volume, aquele volume que eu falei, aqui, eu tenho o acúmulo de fluxo, então, o que que eu faço, né, basicamente? Aqui chama ajuste de fluxo. ajuste de fluxo, isso aqui é o fluxo, aqui em cima é o volume, então, eu, eu, qual que é a diferença de fluxo para volume? É, o fluxo é o que estão fazendo naquele momento, né, então, eu determino um período, e acumulo todas as compras dentro de um determinado período. Boa, então, é o fluxo. Tá, esse azul é compra, é isso? Isso. Então, aqui eu tenho o fluxo comprador, mas, às vezes, não necessariamente esse fluxo está com volume, às vezes é só o robozinho comprando, só o robozinho, robozinho. Prova disso é que ele está com o volume caindo, tá vendo? Você está vendo o fluxo de compra? Comprador, 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 mais o volume cai. Esse volume aqui, ele é financeiro ou ele é em contratos? Ele é volume financeiro. Ele é volume financeiro. Olha que interessante isso, galera. Te rastreia o dinheiro. Olha isso que interessante, ó. Fluxo comprador, fluxo comprador, fluxo comprador. Muitas vezes, principalmente quem está começando a leitura de tape reading, se olha um indicador desse, teria convicção de que era para comprar, simplesmente por isso. Então, muitas vezes você pega movimentações de queda, por mais que você tenha uma frequência maior de compra aqui no fluxo, e acaba perdendo dinheiro e não entende. Cara, por quê? Porque você entrou numa movimentação compradora sim, mas uma compradora sem volume, até pelo contrário, com volume decrescente, né? Decrescente. Ali, é uma compra passiva. É o vendedor que está realizando o lucro. Tá. Então, assim, olha o movimento que ele veio de queda azul lá. Beleza. Então, aqui ele teve uma forte movimentação de baixa. Baixa. Tá. Isso. Essa forte movimentação de baixa que a gente está vendo no canto ali, exato aí, ó. Se a gente analisar esse ponto aí, né? Só de ver ele caindo azul ali, certo? Certo. Azulzão. Por que que ele cai azul? Porque toda essa queda está acionando stops. Então, tinha um comprador, esse comprador colocou uma ordem de venda, esses stops foram acionados, então ele caiu azul. Então, eu sei que esse movimento é um movimento de stop. Certo? Isso é muito bom. porque se eu sei que é um movimento de stop, a grande probabilidade de dar um rebote é alto. E ele vai dar. Porque não é o mercado inteiro se posicionando, mudando a tendência. Exato. É alguém que precisou se stopar. Se stopa e no fluxo a gente pega muito esse tipo de operação, que é um cara comigo, sabe? Pô, que a gente chama de exaustão. Por que que deu exaustão? Sei lá. Por que que deu exaustão? Eu sei que o mercado teve uma grande amplitude de movimento num curto espaço de tempo, perdeu força vendedora, parou o movimento, começou a entrar fluxo comprador, eu compro. Sim. Mas aqui fica bem desenhado, hein, Diogão? Exato. E aí, beleza. Então... Num movimento desse, a gente, hipótese nenhuma, nenhuma, enquanto estiver azul, a gente compra. Nenhuma. Nenhuma. Não tem a possibilidade de eu pensar. Gente, assim, eu não me permito comprar quando o mercado está caindo azul. Porque eu sei que existem participantes que estavam tomados e estão... Se você está vendido, beleza. Se você está zerado, comprar jamais. Esse movimento é o movimento que a gente entra... Onde tiver o preço, eu entro vendido. Porque eu sei que ele vai continuar caindo até ele parar e ficar branco. E aí, num próximo candle, aquele já começa a ficar branco. Porque assim, a gente não olha... Por que que os candles são brancos, tá? Isso é importante. A gente não olha... Por que que eles estão brancos? Porque assim, eu só trouxe o candle, a gente só usa candle, por um motivo. Porque todo mundo entende mais fácil o candle. Porque é o que popularizou. Então, a minha preocupação foi em falar, falar o mais próximo possível da língua da massa. Da língua da galera. Então assim, a gente usa os candles brancos, porque pra mim não importa se um candle é de compra ou de venda. Se ele é um harami, se ele é um doji, se ele é um bebê abandonado. Isso aí pra mim não tem importância nenhuma. Porque o trader quantitativo, ele olha pro mercado, assim como o cara que olha um terminal boomer. Ele olha pro gráfico de linha. Então os preços que interessam pra gente são os preços de fechamento. A gente olhava gráfico de linha. De linha. Quando eu olhava, eu tinha o meu chefe que eu imprimia. Deixava na mesa de todo mundo, você chegava... Era sempre gráfico de linha. Mas então esses gráficos brancos significam o quê? O gráfico branco é literalmente um gráfico de linha. Eu só olho pro fechamento do preço. Então não importa. Não importa. Agora o que você destaca no azul é fluxo vendedor no compro e quando tem uma cor laranja... Stop do cara que vendeu, tá subindo, stopando o vendedor. É stop do comprador. Quer dizer, stop do vendedor. Do vendedor. Do vendedor comprando. Então você usa essas três cores. O azul... Você que escolheu essas cores. O branco é nele. O branco é nele. O branco é preço. O branco é normal, negociação padrão. Laranja, stop de vendedor. Stop de vendedor. O vendedor tem que comprar desesperadamente. Outra dúvida. Pra você tomar a decisão de entrar, necessariamente você precisa juntar esses três... Pelo que eu tô vendo, são três indicadores aqui, né? Sim, sim. Tô vendo um monte de linha aí. Se você quiser comentar, eu não sei se é média móvel padrão, 200, enfim. Mas você precisa juntar, por exemplo, ó, ele tá azul com uma cor laranja aqui no volume e uma cor... Pode ficar vendido. Pode ficar vendido. Se ele tiver laranja, laranja pode ficar vendido. Por quê? Porque eu tenho agressão vendedora no fluxo e o volume financeiro também é vendedor. Tá. É de venda. Então você soma. 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 Sempre. Leitura complementar. Complementar. Eu tô olhando o candle, a cor dele... É azul, você já não vende. Beleza, azul... Não, azul eu vende. Não compra, não compra. Pelo amor de Deus. Azul você não compra. Azul você vende ou não compra. O fluxo financeiro diminuindo. E laranja. E ficando laranja. E o fluxo, enquanto ele tiver laranja, ele é vendedor. Ele é vendedor. Uma coisa que é legal ali, você tá vendo que o volume, ele sobe, né? Ele... Eu vou mostrar aqui que fica mais fácil, tá? Ó, ele sobe e aqui a gente tem uma média, literalmente uma média. Essa média é uma média quinzenal, representa os 15 dias do mês, tá? Então quando o volume vai acima dessa média, o que que isso significa? Que eu que estou vendido, vim vendido, ó, laranja, laranja. Certo? Vim vendido aqui de cima, tem até uma seta aqui, ó, agressão vendedora. Veio vendido, veio vendido. E o fluxo financeiro caindo. Caindo. Quando o fluxo financeiro, o fluxo financeiro tá caindo, mas o volume está subindo. Então o que que tá acontecendo? O vendedor está realizando uma parcial pra colocar o médio dele mais longe ainda, lá em cima. Então a partir desse ponto aqui, ó, eu já começo a soltar parcial. Volume tá... Por mais que ele esteja laranja, tá caindo, porque eu acompanho... Ele tá caindo, mas ele começa a aumentar. Ele começa a aumentar. Então eu sei que o vendedor tá realizando o lucro. Ele tá realizando o parcial das vendas. Então como o volume começa a subir, o que que eu faço? Automaticamente, eu faço uma parcial nesse ponto. Beleza. Entendeu? Em relação ao meu médio. A gente trabalha por questões técnicas e por inteligência mesmo, né? A gente trabalha sempre com 75, 25. Então assim, quando eu tenho um movimento desse, volume vem acima da média, eu realizo uma parcial de 75% dos meus lotes. Perfeito. Se eu tiver 100%, realizei parcial ali de 75 contratos e vou ficar com 25 posicionado. E como que você trabalha os stops losses? Stop losses. Stop losses, a gente segue... Tipo, aqui já entendi. Beleza. Fluxo dá um compra, mas vendi. Em que momento você estopa? O que que você usa como parâmetro pra estopar? Perfeito. Parâmetro que a gente usa pra estopar são dois. A gente tem esse cara aqui, que é um SBOS, tá? Beleza? Esse carinha aí, ele faz o cálculo, o cálculo embutido nele. Mas quando você fala esse carinha aqui... É uma bolinha aqui, tá vendo essa bolinha? Ah, tá, tá, tá. Eu uso... Essa bola aparece. Essa bola aparece. Essa bolinha aí pra mim, ela é a minha referência... Chega do disparar não, é o bagulho aí. Essa bolinha aí é a minha referência de stop. Ela é o ponto onde eu vou estopar. Porque se ele ganhar esse ponto, ele vai subir, como o mercado é net zero, a relação entre essa bolinha... Provavelmente ele vai subir na mesma proporção. Que aí a gente já entra na teoria de fractais, coisas que a galera... Sim, sim. Que a galera aí gosta, que a galera gosta bastante aí. Olha só, então... Pô, maravilha, cara. Então você vê, pessoal, óbvio. O stop fica na tela, ele fala assim, é aqui que você stopa. Eu fiz questão do Diogão trazer isso mais técnico pra que quem está de fora, a gente não ficasse apenas numa resenha teórica de análise quantitativa, falando de livros e de supostas teorias matemáticas. Não. Você está enxergando dentro de um desenho claro, de um gráfico claro, o que o Diogo e todo o time da análise quantitativa fazem. Certo? Isso que é o mais louco, viu, Diogão? Mas eu acho super interessante, assim, você... Uma pessoa pra aprender a fazer uma leitura quantitativa, quanto tempo demora? Primeiro assim, quem vem de zero pro mercado aprende mais rápido, né? Ah, mas isso é igual o cara que vai fazer prova pra tirar CNH e nunca dirigiu. O cara que faz as aulas certinhas e tal, o cara que tem vícios, o cara derruba os cones. Então assim, a galera que já está no mercado, que veio aí, eu brinco um pouco, os filhos da pandemia, a mesma galera pré-pandemia, ontem mesmo procurou uma pessoa com 20 anos de mercado. Primeiro conselho meu é vem zerado. As pessoas que vêm aprender não só análise quantitativa, mas várias outras, outros tipos de análise, você imagina assim, eu conheço uma galera às vezes influente, um cara que, pô, é um grande advogado, é um grande médico, é um grande engenheiro e ele esquece quando ele vem pro mercado, porque ele vê um cara mais novo que ele ganhando dinheiro, ele pensa assim, ah, eu já trilhei um caminho... Bem sucedido. Bem sucedido. Exato, por que que eu não vou ser bem sucedido? Por que que eu não vou ser bem sucedido? Então ele esquece o processo. Esquece. Então assim, se ele vir com toda a bagagem dele que ele levou pra aprender, vir com humildade, cara, seis meses aí eu formo um trader quantitativo. Olha que legal. Maravilha, cara. Um cara tipo assim, que literalmente assim vai andar com as próprias pernas. Isso é muito louco. E aí, conforme o tempo foi passando, né, Diogão, aí a gente veio, a gente começou, a gente ficou surpreso assim com esse tipo de movimento, tanto que algumas outras casas tentam replicar essa leitura quantitativa. A gente mostrou pros nossos assinantes da Top Game, a galera amou, né, falou caramba, realmente a galera se encontrou, entendeu, uma certa facilidade na tomada de decisão, só que a gente chegou num ponto, e a gente vive isso, na verdade, né, estamos na era onde falta tempo pras pessoas conseguirem poder acompanhar o dia a dia, poder operar durante o pregão, as pessoas têm dificuldade de ter tempo, seja pra estudar, seja pra acompanhar, isso serve pro fluxo, pra análise técnica, ou análise quantitativa, não importa. E aí, você fez um desafio muito legal, né, que você falou, cara, eu vou pegar e eu vou operar pra galera, né, então eu e um time aqui, da galera da análise quantitativa, a gente vai operar, eu falei, cara, mas como assim a gente vai fazer isso? Não, pô, através do copy, então assim, galera, o copy, talvez se você nunca ouviu falar, né, é uma possibilidade operacional, que já é muito tradicional na Europa e nos Estados Unidos, onde traders profissionais, analistas profissionais, eles operam, ou seja, eles apertam o botão e os seguidores se posicionam, né, e o Diogão montou isso com essa análise que você tá ouvindo, eu falei, cara, que doideira, né, porque as pessoas vão poder se posicionar diante daquilo, de toda essa estrutura assertiva que você tem. E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho de como que está o copy, assim, acho que é legal, assim como a gente trouxe a plataforma, né, técnica pra mostrar, eu acho que é legal a gente mostrar também o copy, o relatório, você contar como que está e como que funciona, com certeza a galera vai ficar muito curiosa, cara. Sim. É, hoje ali dentro da Nelogica, a gente tá operacionalizando na Nelogica, né, que é o nosso principal parceiro hoje, talvez a gente vá disponibilizar outras estratégias para outros ativos também, fora a índice dólar e o BTC, o Bitcoin, e os mini-contratos, né, de Bitcoin ali, que é novo, né, mas tá legal pra operar também. Ai, que bacana. Pode pôr o relatório do copy ou o slide que a gente separou do copy que o Diogão trouxe. Não, isso, pode voltar mais um pouco, volta, volta, volta. O que é isso aí? Esse é o resumo de performance. Cara, isso, volta, não, vai pra frente, por favor. Avança, avança um, avança um, avança mais um, avança mais um, mais um, aí, vamos começar por aí. Vai dar um zoomzinho, aí, tá ótimo. Quando o cara entra na Nelogica e ele entra na parte de copy, ele se depara com esse copy aqui que chama Sniper Remora. Remora. O que que é Remora? Remora é aquele peixe que segue os tubarões, que gruda no tubarão e se alimenta, se alimenta junto com ele. Fica só comendo os restinhos ali. Exatamente. Olha aí, Sniper Remora. Remora. Vai, Bill Gates. A ideia da gente, além do nível de assertividade que é o Sniper, ser um Sniper, a gente também é uma Remora ali. Vai rastreando os tubarões. Vai rastreando os tubarões. Sem olhar pra quem é o tubarão. A soma de, existem espécies que andam em cardume, né? Então a gente, inclusive das mais agressivas, tubarão martelo, eles andam em cardume. Então a gente procura fazer a mesma coisa. A ideia de colocar a galera no top, no copy, é justamente essa daí, de fazer a galera andar de cardume e se alimentando enquanto os grandes estão deixando rastros. Estão se matando ali. Puta, que sensacional. Adorei o nome. E aí, isso daqui, estamos falando de... isso daqui, isso daqui é o... É o global. É o global. Isso. Desde que o Sniper Homer Remora foi criado, beleza? Ele foi criado lá em dia 16 do 10, né? Pessoal, pra vocês terem uma ideia, ele foi criado no ano passado, mas as próprias plataformas, assim como a Nelogica, passaram por alguns ajustes, né? Algumas melhorias no decorrer do caminho, porque pensa, é algo novo, né, cara? Se você apertar o botão e mil pessoas se posicionarem, o mercado tem que estar bom pra isso, tem que estar líquido pra isso, né? Então, isso é extremamente importante, beleza? Tá. Então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Aqui, ó. A gente tem as estatísticas, né? Resultado da semana, resultado do mês, beleza? Isso daqui, pessoal, não é que nós estamos trazendo apenas porque estamos nesse podcast. Isso daqui é aberto, isso daqui é público. Qualquer pessoa pode entrar. Então, qualquer pessoa pode entrar e dar uma olhada. Então, a gente tem aqui, isso pode ser feito no mercado à vista, nos mercados futuros. Qual foi o maior lucro que o COP teve, ó? O lucro de 12 mil reais. Qual foi o maior prejuízo que ele já teve? Então, 1.800 reais. Então, ó, operações positivas, 115, caraca, bicho, negativas, 21. Então, olha que maluco, resultado médio, quanto resultado médio dia, 300 reais, enfim. Então, que é algo que tem que ser, pessoal, tem que caber no bolso. É isso que eu quero que você comente, assim, sobre o nicho que pode acessar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que falam assim, ué, mas não é melhor a gente fazer 10 mil reais por dia? Aí eu falo, tá, você aguenta perder 20? Aí a pessoa fala, tá maluco? Então assim, pessoal, isso daqui é realmente alguém operando por você, operando o teu dinheiro. E é o que o Alfredo falou sobre quem ganhava dinheiro e quem ganha dinheiro no mercado, é quem tem o fluxo na mão. Então, quem tem o fluxo na mão são os players. Então, por que ser um Remora? Eu vou fazer um gancho com um dos convidados que passou por aqui, o Alfredo. Sim, o Alfredo Mezis. Poxa, o que é ser um Remora? É colar em quem tem o fluxo. É isso que a gente faz. A gente cola em quem tem o fluxo nos tubarões. Olha só que maravilha, pessoal. Então, eu quero que vocês se atentem nisso. E tá aberto, então, pode ser. Eu lembro que vocês tinham colocado o limite de pessoas, mas, ó, você que está olhando aqui nesse exato momento, a gente vai deixar o link aqui na descrição para que você possa entrar, clicar, você pode degustar, o cara pode testar. sete dias. Pessoal, sete dias. Você pode testar sete dias, se você não ganhar dinheiro, você cancela. se quiser investir também, assim, para ter uma experiência, pô, quero ver um mês. Ó, ele custa ali no mensal, vai sair em média aí quatrocentos e noventa reais, vai ser dividir quatrocentos e noventa reais por dez meses, doze meses, certo? Então, assim, você pagou um mês ali, só para experimentar aquele primeiro mês, né? Fora os sete dias, né? Nós estamos falando ali que o cara vai ter vinte e sete dias para poder experimentar e sentir mesmo, assim, pô, coloca numa conta de demonstração ali, faz esse investimento e experimenta esse um mês, assim, para você ficar tranquilo, entendeu? Diogão, quanto que vocês recomendam que a pessoa tenha em conta, como garantia para poder acompanhar o sniper remoral? Hoje, literalmente, assim, a gente definiu uma estratégia dentro daqueles problemas e da evolução da ferramenta, hoje ela está voando, a ferramenta, de verdade, muito boa, né? Lógica, está fazendo um trabalho de excelência. O que eu aconselho, tá? O ideal é a galera vir para essa solução, no mínimo, com seis mil reais. Olha só, então, você precisa ter como margem de garantia, isso é importante você saber. No mínimo, seis mil reais. Seis mil reais. Exato. Então, assim, separar seis mil reais, colocar seis mil reais como garantia e deixar os mestres da análise quantitativa operar para você. Exato. Então, isso daqui, o resultado está muito bom. A gente acompanhou, obviamente, esse movimento copy inicial, fez muito barulho, mas, ao mesmo tempo, atraiu muito de tudo. Sim. Com a ferramenta que não estava 100%, então, assim, as performances ainda não são das melhores. Sim. Agora, realmente, com análise quantitativa dá para ver. Aqui, cara, dias positivos, 81%, dias negativos, 19%. Então, assim, realmente, parabéns, estão fazendo a diferença. E o nosso operacional, ele busca literalmente isso, assim, como é frio e é matemático, a gente tem um dado estatístico ali de execução das operações de 75% de acerto, mas não é só 75% de acerto, é 75% de acerto com risco de 1 para 5. Então, assim, eu tenho 5 possibilidades de acerto para que eu vá tomar um stop. Nós estamos falando aí de 14 anos de dado analisado. analisado. Então, nós pegamos 14 anos de mercado, analisamos... Backtash. Analisamos, colocamos a estratégia em cima de 14 anos de mercado, tanto o índice quanto o dólar, para poder chegar nesse resultado de 75%. Hoje, a gente está batendo 81%. Então, pô, posso ter um rebaixamento? Posso. Mas de 75% a gente não passa. Maravilha. Pessoal, sim, eu espero que... Pode tirar até daqui, Jorge, se você quiser, muito bom. Acho que o primeiro podcast a gente traz insights técnicos, a gente consegue fazer uma amostra mais clara sobre o que é uma leitura, entrar na plataforma, mostrar exatamente o teu dia a dia, mostrar um produto legal, porque acho que isso pode fazer a diferença na vida da galera. É o que a gente quer, né? A gente quer ajudar vocês que seguem a gente, que acompanham a Top Game, que me acompanham, para que vocês possam também ter uma jornada positiva. Diogão, eu sempre falo para a galera, para os convidados que vêm aqui, porque as pessoas do outro lado que estão nos vendo, elas às vezes querem ter uma oportunidade no mercado, passam os seus desafios diários, e eu sempre falo para os convidados deixarem uma dica, um conselho, algum posicionamento que possa, de repente, fazer com que eles sejam operadores ou traders melhores amanhã. O que você poderia dizer para eles aí nessa reta final, my friend? Primeiramente, eu vou aconselhá-los, independente do operacional de vocês, eu tenho uma bagagem aí, tanto eu quanto o Douglas ali, que é meu brother também, está no projeto lá da Top Quant, de a gente trabalhar, dessas pessoas que verem, né, esse podcast, eu peço que vocês possam entrar em contato com a gente. Por quê? Para que a gente possa entender primeiro o que você faz. Um dos grandes problemas eu falo, é que a grande maioria que está no mercado veio para o mercado sem saber o que faz. Então procura a gente aqui através da Top Game, venha pelos canais diretos da Top Game, vocês vão conseguir acesso e conversar com a gente e isso vai ajudá-los muito. Por quê? Porque entendendo o que vocês entendem sobre o mercado, a gente consegue direcionar qual que é o melhor caminho, independente do operacional de vocês. Então, assim, procurem pessoas qualificadas, profissionais, que têm background do mercado. Esse é o primeiro, é o primeiro resultado e que tem um track record positivo também. a gente está fazendo isso daí, esse é o meu conselho. Procurem pessoas que têm track record, o cara precisa ter um histórico no mercado, positivo mínimo, para poder ajudá-los, entende? Então, assim, procurem a gente através dos canais da Top Game aí, vocês vão conseguir falar comigo. É, e o caminho mais rápido, muito bom, Diogão, é isso, e o caminho mais rápido está aqui na descrição, entendeu? Esse é o caminho mais rápido. Aí depois você vai ter o seu primeiro contato, você vai usar o copy, você vai entender aí os caminhos e os acessos, igual o Diogão está falando, são fáceis, se estamos todos os dias e vocês sabem muito bem. Turma, Diogão, ótima. Valeu, obrigado. Obrigado pela tua presença, pela aula, muito bom. A partir de amanhã vou colocar esse gráfico quante na minha tela também. Eu quero agradecer todos vocês pelo carinho, deixem o joinha, comentem embaixo que parte você mais gostou, compartilha para a quantidade de amigos também que possa isso aqui de repente agregar na vida deles. Beleza, turma? Muito obrigado e até o próximo Traders Room. Tchau. 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 Tchau.